Eu compus agora há três semanas, eu perdi o meu violão, era até um Yamaha parecido com esse, mas era de nylon. Eu perdi ele, ou melhor, acho que me roubaram, não devolveram até hoje, né? Então eu fiz essa canção aqui com o meu violão querido que tá fazendo falta. É assim, ó. Diga que me adianta minha voz sem violão, diga que me adianta minha voz sem violão. Diga que me adianta minha voz sem violão, diga que me adianta minha voz sem violão. Como fosse um casal perfeito, batendo forte no meu peito, mas que frustante coração. O que fica do meu lado esquerdo, mais maravilhoso, o corpo inteiro, pensa que ele não bate, não. O corpo que mete, mas não remete o prazer do Deus, o que sucede e resulta em transpiração. O corpo que adianta minha voz sem violão, diga que me adianta minha voz sem violão. Diga que me adianta minha voz sem violão, diga que me adianta minha voz. Como já disse o mestre Chico, eu ficaria mais que perdido, como um dono que pede a voz. Diga que me adianta minha voz sem violão, diga que me adianta minha voz. Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a mão, blusão E a noção do que acontece se os dois não comparecem A invocação que a música faz Não sei dizer se a aquarela pode se cantar a capela Ou tocar como fosse já Bola, bubola e o picadinha com que desce mais alegria Mais alegria eu tenho mais Quando me tem a esperança de retomar essa bonança Que só consigo perdozar Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz O mais longo que eu já imaginei Poder ter Carlos Vargas Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Vamos acabar junto com o refrão então Prazer, prazer, Thiago Miranda De me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz E aí Tem que me adiantar um violão sem a minha voz Tem que me adiantar um violão sem a minha voz